Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha, espero realmente que sim, porque comigo tá tudo ótimo, gratidão sempre. Lindeza, Zezinho aqui para um vídeo muito especial. Trouxe pra gente perfumes sensuais que merecem, que pedem um salto alto, porque nós somos dessas. Yes, espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo, vem comigo. Vamos falar a verdade, existem sim aqueles perfumes que pedem um salto alto, pedem uma jaqueta de couro, uma bota over the knee, aquelas botas acima do joelho, pois é, aquele saltão. Ai gente, eu simplesmente amo. Outro dia, em um vídeo, eu comentei em algum perfume e eu falei, ah, esse perfume é para usar com salto alto. Justamente me vem, então gatilho, a ideia de eu trazer para vocês perfumes sensuais para nós usarmos de salto alto. Claro que não só salto alto, né gente? Perfumes para homens que querem usar aquele terno e gravata, aquele blazer, aquela jaqueta de couro, né meu amor? Aqui é para todos os estilos, tá bom gente? Porque perfume, ó, perfume não tem gênero não. A gente usa aquilo que a gente gosta, aquilo que o nosso olfato se agrada. Mas a ideia do vídeo é trazer perfumes que têm essa sensação, que trazem essa sensação de poder, de sensualidade. Perfumes perfeitos também para aquela balada que nós queremos realmente chamar a atenção aparecer, tá bom? Uma pequena seleção eu fiz aqui para a gente de alguns perfumes que eu acho que merecem um salto alto. Vamos lá. Claro que eu começarei pelo icônico, lendário perfume de Caroline Herrera, que é já sim um salto alto, né gente? Não poderia faltar. E eu estou falando de Good Girl de Caroline Herrera e aqui na versão tradicionalíssima, tá? Ah gente, parece clichê, que parece. Parece clichê, mas não. Este é um perfume realmente muito sensual que eu acho que combina com um salto alto dessa cor aqui mesmo, dourado também, um salto alto vermelho, nós acho tudo de maravilhoso. Considerações borrifísticas. Ah, pois é. Good Girl é um perfume floral branco, amores, que sai levemente ardidinho, mas que nós já percebemos essa floralidade branca muito, muito intensa. Principalmente por conta de tuberosa, jasmin, um pouquinho de flor de laranjeira, mas eu acho que a tuberosa é a rainha deste perfume. Só que a tuberosa aqui, ela ganha nuances mais adocicadas e mais cremosas, porque ela fica mais amendoada, ela tem uma nuance levemente de café, que eu acho que traz esse mistério ao perfume. É um perfume que tem um fundo muito abaunilhado, muito achocolatado. Então, assim, a floralidade branca vem sempre acompanhada de notas mais misteriosas, mais orientais, que nos dão essa sensação muito sensual, muito quente. As notas que eu mais percebo aqui, gente, sinceramente, são a baunilha junto com a tuberosa, esse fundo de pralinê com fava tonka, com cacau, que traz essa cremosidade adocicada ao perfume e essa nuance levemente amadeirada, madeiras mais cremosas, também mais quentes, que dão essa base mais aveludada ao perfume. Mas é um perfume que precisa se gostar de floral branco, porque ele tem essa tuberosa bem acentuada. Amores, qualquer pessoa vai chamar atenção com Good Girl de Carolina Herrera, não tem jeito. É um perfume que já está batido, né? As pessoas falam demais ou usam demais, mas qual é o problema, gente? O cheiro é maravilhoso, nós temos que usar mesmo. Na minha pele, este é um perfume com uma boa fixação e uma projeção moderada. As pessoas dizem que este perfume é uma bomba, mas na minha pele ele é um perfume moderado, tá bom? Claro que se nós exagerarmos nas borrifadas, ele vai aparecer mais. Primeiro perfume perfeito para usar de salto alto em uma noite maravilhosa, uma noite de gala, Good Girl de Carolina Herrera na versão tradicional. Preciso falar agora da minha versão preferida dessa linha de perfumes e que com certeza todas as vezes que eu uso me remete a isso aqui, a um blazer, a uma jaqueta, a um salto alto, sabe? É sempre assim. Estou falando de Black Opium na versão extrema. Pois é, gente, uma versão nova. Acredito que foi a penúltima a ser lançada. E é simplesmente a minha versão preferida, tá? Vocês perceberam que ela é toda preta aqui dentro. Ela é diferente da versão tradicional. Ela é mais intensa e mais obscura. Ai, gente, tudo que eu gosto, tudo que eu amo. Considerações borrifísticas. Bom, nós bem sabemos que Black Opium é um perfume que trabalha a nota de café. A nota de café. Nossa, falei muito rápido, né? Pois é. E aqui, qual que é a diferença? Basicamente, a nota de café ganha um teor de cacau, ganha uma nuance de cacau, de um chocolate. E aí, nós temos uma sensação de um caputino, mas achocolatado ao mesmo tempo. Nossa, maravilhoso, amores. Ele ficou mais intenso. O chocolate trouxe mais intensidade. E trouxe também um pouquinho mais de dulçor. É um cacau que tá assim mais adocicado e mistura com esse café que é meio esfumaçado e fica delicioso. É um perfume que nós temos uma floralidade branca, principalmente de jasmin e flor de laranjeira, mas não acho que as flores apareçam mais do que as notas orientais do perfume, como, por exemplo, a baunilha. Então, é um perfume que mistura a nota de cacau, a nota de café com essa baunilha, uma leve sensação floral branca, pra equilibrar, né? O perfume e um fundo de patchouli. Um patchouli quase que metálico. Este perfume tem um patchouli levemente metálico. Ai, um pouco amargo. Ai, gente, que delícia de fragrância. Vocês precisam conhecer. Eu não sei se essa versão chegou ao Brasil, mas como tem muitas pessoas que me assistem também da Europa, dos Estados Unidos, de outros países, né? Eu queria falar deste perfume, que me lembra uma festa, uma festa elegante, uma festa chique, uma festa black and white, sabe? Assim, black tie. Ai, não sei, gente, me lembra essas festas, assim, que nós temos que estar mais elegantes, porém de salto alto, tá? Aquele salto alto gritante. Antes que eu me esqueça, este é um perfume que realmente é mais intenso na minha pele, porque o black opium tradicional, ele é um perfume bem moderado, de moderado a leve na minha pele. Este aqui é mais intenso, ele tem mais fixação, mas a projeção continua sendo moderada. É aquele perfume que exala com mistério, tá bom? Mais um perfume pra gente aqui maravilhoso, super salto alto, black opium extreme de Yves Saint Laurent. Vamos para um perfume econômico, baratinho, porque vocês sabem que esse canal é eclético, tem perfume pra todos os gostos e pra todos os bolsos. E aqui um perfume, gente, que eu acho simplesmente maravilhoso e traz uma nota que tem tudo a ver com salto alto. Fala a verdade, a cereja. Tem ou não tem tudo a ver com salto alto vermelho maravilhoso? Estou falando de Attraction Desire de Avon. Essa versão do Attraction que veio simplesmente trabalhada na cereja e uma cereja deliciosa. Gente, este perfume é maravilhoso. Quem não conhece, tá perdendo tempo, hein? Vem cá comigo. Ele já explode com uma cereja levemente amarga, porque nós temos especiarias tipo açafrão e também muito aveludada. Então é já uma cereja que não é aquela cereja de balinha. Vocês me entendem? É uma cereja mais adulta, especiada e aveludada por conta da nota de íris. É um perfume que tem um toque de flores brancas, mas eu confesso que eu também não sinto tanta floralidade aqui. O que eu percebo é que este perfume tem um fundo balsâmico e ambarado. Ai, do jeito que eu amo. O âmbar, na verdade, quando nós vemos lá no Fragrante, com o desenhozinho do âmbar como se fosse um fóssil, né? Todo mais alaranjado, mais dourado, ele quer dizer que é uma mistura de benjoim, baunilha e cistos ábdano, ou lábdano. Então, é uma mistura de quê? De resinas doces e cremosas. E eu sinto justamente isso neste perfume, tá, gente? Esse fundo amadeirado, resinoso, balsâmico e doce, adocicado, que faz um composite, uma cama perfeita para cereja. Gente, que delícia de perfume, tá? Na minha pele, um perfume moderado, tanto quanto fixação, quanto projeção. Mas aqui vocês podem exagerar na borrifada que vocês vão chamar atenção mesmo, amor. E hoje o perfume pede. Pede um salto alto e aqui um escarpão vermelho. Ui, adoro sensual demais! Mais um perfume pra gente, aqui um econômico, baratinho, que cabe no bolso de qualquer pessoa. É o Attraction Desire de Avon. Agora vamos para aquele perfume mais misterioso. Aquele perfume que merece uma bota de couro. Sintético, tá, gente? Por favor. Uma bota de couro, assim, over the knee, acima do joelho. Ai, do jeito que eu amo, eu tenho coleção, gente. Eu tenho coleção de botas acima do joelho. Por quê? Porque eu sou muito alto. Eu tenho 1,80m sem salto. Então, como eu tenho muita perna, é perna demais, né? 1,10m, 1,20m só de perna, eu adoro essas botas porque elas me encurtam um pouquinho, né, gente? Juro pra vocês. Então, assim, eu tenho coleção de botas over the knee. E eu acho que este perfume aqui combina com uma bota preta meio que... Não é de couro que fala. Tem de napa, né? Não sei. Alguma coisa assim, um couro sintético. Tem tudo a ver com este perfume, porque ele é misterioso. Estou falando de Lanterdi na versão Antons, de Givenchy. Ai, essa versão preta, que maravilhosa, que, gente, traz uma sensualidade, mas, ao mesmo tempo, um mistério, um poder, uma sensualidade fantásticas, tá? Essa versão é uma das minhas preferidas. Eu ainda gosto mais da Rouge. Mas eu acho que a Rouge, né, é mais vampiresca. Essa aqui é mais salto alto, sabe? É mais um blazer. Ai, que delícia, gente. Esse perfume explode com a pimenta preta, que eu já senti aqui, ó. No nariz. A pimenta preta, ela é um pouco mais amarga, ela é um pouco mais esverdeada. Ela não é tão frutada quanto a pimenta rosa. Então, nós já sentimos que é um perfume especiado de saída. Aquele perfume que já dá aquela... Oi, oi, existo? Estou aqui, entendeu? Já dá aquela sensação, assim, picante na gente. Claro que este é um perfume que ainda traz a tuberosa. A tuberosa é o DNA do Lanterdi. E aqui, eu acho que a tuberosa, ela fica mais equilibrada também do que na versão tradicional, justamente porque ela se mistura com uma notinha meio que amendoada de gergelim. Então, a tuberosa não fica tão gritante, ou tão doce, ou tão chamativa quanto na versão tradicional ou na eau da toilette. Aqui, eu percebo que ela fica mais amendoada, ela fica mais redonda, justamente por conta dessas notas que vão equilibrando a tuberosa. E um fundo, amores, muito abaunilhado. Essa versão, ela é muito abaunilhada, ela tem um excesso de baunilha, o que também cobre um pouco a flutalidade. Eu amo, né, gente? Ainda mais que eu tenho lá meus probleminhas com a nota de tuberosa. E outra coisa interessante, este perfume traz um fundo amadeirado, meio metálico, meio amargo, de vitivé com patchouli, que dão essa sensação meio seca, ao mesmo tempo um pouco terrosa, misteriosa. Ah, que delícia de perfume, gente! É a minha segunda versão preferida de Lanterdy. Tá tortinho, peraí. Ah! E não nego, tá, amores? Pra mim é maravilhoso, eu acho que combina mesmo com uma roupa toda preta, uma maquiagem, pá, tipo essa que eu tô agora, uma maquiagem mais, assim, mais dramática, sabe? Ouro, muito ouro, enxalá, adoro, gente! Mais um perfume aqui. Ah, não, peraí! Na minha pele é um perfume realmente mais intenso, no sentido de... Eu fico louca, né, gente? No sentido de substantividade. Ele dura bastante tempo na minha pele, e a projeção, ela é boa, mas ela é um pouquinho mais moderada do que do perfume tradicional, por exemplo, porque aqui as notas de fundo aparecem mais, tá bom? Então, agora sim, mais um perfume maravilhoso pra usar de salto alto, com uma bota maravilhosa, que é Lanterdy On Tonson... Ai, velho, eu tô muito louca, eu tô muito louca, peraí, calma, eu tô muito desorientada hoje, falando muito rápido. Mais uma versão de um perfume pra usar de salto alto, aqui no caso, eu acho que uma bota over the knee, é o Lanterdy On Tonson de Givenchy. Yes, consegui! Finalizarei com um perfume de nicho, porque nós não somos obrigadas. Sim, gente, um perfume de nicho que me conquistou, que eu tô agora sempre falando aqui no canal. Vou falar ainda muitas, muitas vezes, porque eu tô assim, simplesmente apaixonada. E esse perfume, quando eu borrifei ele a primeira vez, eu senti a primeira vez, pela primeira vez a fragrância, eu percebi, eu me imaginei com a roupa toda de couro, gente. Até porque esse perfume vem com a nota de couro, ele trabalha a nota de couro, sim. Eu não vou falar o nome dele, porque é um palavrão, tá bom? Mas tá sempre escritinho aqui. Eu estou falando de Fabulous, da linha Prueve de Tom Ford, amores. Nossa, que perfume é esse, menino, e socorro! Que cheiro é esse, deste perfume? Eu vou até borrifar na fita olfativa, só pra eu falar tudo bonitinho pra vocês, tudo que eu sinto com essa fragrância. Considerações? Borrifísticas, adoro! Ai, meu Deus, gente do céu! Que maravilha! Que perfume lindo! Perfume sensual, né, gente? E aqui um perfume completamente descompartilhável, menino? Tá, tô muito emocionado hoje, peraí. Este perfume sai aromatizado, com muita sálvia e com muita lavanda. Eu sempre falo que a sálvia me dá um cheirinho de erva doce, e a lavanda aquele cheiro de limpeza sofisticado, não é? O microfone tá ok. Não é cheiro de produto de limpeza, não, tá, gente? Leves, secos, são notas secas. E aí nós já percebemos que este é um perfume de couro, mas muito couro, gente. É basicamente o cheiro de quê? De banco de carro novo? De... Não, não é. Peraí, é, eu acho que sim, do banco do carro novo, né, aqueles carros que você tem banco de couro, ou então aquelas jaquetas de couro. Gente, é basicamente isso. Só que o que deixa o couro deste perfume muito agradável é a nota de amêndoa. Porque a nota de amêndoa traz uma sensação seca ao couro. Então ele não fica tão animálico, ele não fica tão pesado. Ele fica equilibrado, justamente unissex mesmo, agradando qualquer tipo de olfato. Este perfume também tem um pouquinho de íris, eu acho, porque a íris não dá um toque atalcado, tá, gente? Dá um toque seco ao perfume. Vocês perceberam que ele não é cremoso, ele é seco. E tem dulçor. Um dulçor meio que abaunilhado, mas leve, que não deixa o perfume doce, sabe? Mas também não deixa o perfume amargo, por ser um perfume de couro. Nossa! Ai, menino de socorro, esse perfume maravilhoso. Eu não fico mais sem essa fragrância. Eu me arrependi de ter comprado a versão pequena, viu? Vou comprar a versão maior, porque este perfume é tudo. Imaginem vocês todas de preto. Toda de preto, igual eu tô aqui agora, um saltão. Ai, e usando este perfume aqui? Não tem pra ninguém. Na minha pele, é um perfume com uma boa duração. Eu não diria assim, uma excelente duração, não. Mas a projeção também é moderada, e ainda bem, porque eu acho que se este perfume fosse um pouquinho mais forte, ele ia ser nauseante, tá? Por conta dessa nota de couro muito proeminente. Último perfume de hoje, perfeito para um salto alto, para uma noite, para uma sensualidade. Adoro. Fabulous de Tom Ford, da linha Poivet. Adoro. Amores da minha vida, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo hoje, né, gente? Um vídeo diferente, mas ao mesmo tempo muito informativo e demonstrativo. Trouxe pra gente perfumes que eu acho que são sensuais à medida de um salto alto. Aqueles perfumes que nós precisamos colocar, que nós podemos colocar com salto alto. Para uma ocasião mais baladeira, tá, gente? Porque nós também podemos usar salto alto em várias outras ocasiões, mas aqui hoje é pra aqueles momentos mais boate, sabe? Aquele momento assim, eu quero aparecer, eu quero ser maravilhosa, eu quero ser sexy e sensual. Esses aqui vocês não vão errar com certeza. Deixa escrito aqui pra mim um perfume, pelo menos, que vocês acham que merece o salto alto. No mais, um beijo muito sensual pra vocês. Obrigada pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau. E a música aqui tá me inspirando pra ir assim mesmo agora. Quebrei meu microfone, menino. Quebrei meu microfone pra comprar outro. É maravilha descantar coisa mesmo, coisa boa, um chalinho, né? Pra que a voz da pessoa já não é boa. Eu sabia que eu tenho uma voz muito sensível, já é rouca naturalmente. Depois que eu fiz uma cirurgia na garganta pra tirar o meu pomo de Adão, a minha voz ficou ainda mais rouca e assim, vai embora com facilidade. Ai, tô aqui estudando os perfumes e se eu tô pronta pra lá, de pergunte se não usar com salto alto. I'm a sleep for you. Bem, foi nesse peso, meu amor. E esse brinco, gente? Isso é uma argola? Não, não é uma argola, gente. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? É enorme. Que delícia. Eu adoro essas coisas jurado, eu sou de ficar é de psíquica. Vamos gravar, vamos gravar, Cala a boca, vou gravar. Vai gravar, já tô sem bosta, tá me maluca. Bora gravar. Ah!